Uma voz na varanda do pássaco Brasileiro, iludidos com quinquilarias Os negros não sabiam que era apenas sedução Pra serem armazenados e vendidos como escravos A masculão traição Formavam irmandades em grande união Daí nasceram festejos que alimentavam o desejo de libertação Era grande o suprício pagar com sacrifício a insubordinação E de repente uma lei surgiu Uma lei surgiu E os filhos dos escravos não seriam mais escravos No Brasil E de repente Uma lei surgiu Uma lei surgiu E os filhos dos escravos não seriam mais escravos No Brasil Mais tarde Mais tarde Um jornalista De joelhos beijou a sua mão Uma voz na varanda do pássaco Meu Deus, meu Deus, tá extinto a escravidão Mais uma voz Uma voz na varanda do pássaco Meu Deus, meu Deus, tá extinto a escravidão